Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no mês de julho da Comunidade Cisco em Português. É sempre muito bom planejar e dividir este evento com vocês. Meu nome é Gabriela Godoy e eu sou moderadora da Comunidade Cisco e host deste evento. Hoje, vocês conhecerão mais sobre qualidade de serviço. A Olivia, nossa especialista do dia, trará uma visão geral da teoria à prática. O primeiro lembrete que eu queria deixar com vocês hoje aqui é sobre o nosso concurso de conteúdo. Ele vem rolando na comunidade e será válida as publicações até o dia 31, esta sexta-feira. Temos diversos prêmios para as melhores publicações. Por favor, entrem, confiram. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. A gente tem aí desde headset para melhorar o seu home office, mouser profissional, alguns kits surpresas e tudo mais. Tenho certeza que vocês vão gostar. Todas as regras e informações estão no link que a gente vai compartilhar com vocês no bate-papo. Gostaríamos também de convidá-los para já guardar um espaço na sua agenda para o nosso evento do mês de agosto. Estamos preparando um evento muito interessante com o Daniel Broteado, que é Technical Solutions Architect da equipe de colaboração da Cisco. Ele apresentará sobre como conduzir a nova era de trabalho com o WebEx. E as inscrições já estão abertas. Este link também deixaremos para vocês no bate-papo. Vocês já podem verificar mais informações sobre o evento, assim como já fazer a inscrição para garantir a vaga. Falando um pouco sobre a nossa comunidade, vocês sabiam que lá é possível publicar documentos e abrir blogs com temas técnicos da sua própria autoria? E que também é possível publicar vídeos ilustrativos? Além disso, uma das opções mais interessantes da comunidade é a possibilidade de fazer e responder perguntas entre membros. E para quem não sabe, para fazer uma pergunta é necessário iniciar uma discussão ou ir na página principal e clicar na opção fazer uma pergunta. Simples assim. Depois é só esperar que os outros membros te ajudem com suas dúvidas, exatamente como num fórum de perguntas e respostas. Por favor, não se esqueçam de agradecer quando receberem uma resposta e nos deixem saber que o conteúdo é útil para você. Simplesmente clicando na estrelinha embaixo de cada publicação, assim como vocês podem ver na tela agora. Mostrem que suas dúvidas foram resolvidas. Quando alguém lhe ajudar a solucionar um problema publicado, por favor, clique no botão aceitar como solução e a pergunta se mostrará com um contorno em verde, com uma legenda solucionado. Esse exemplo aqui na tela mostra para vocês e aí fica muito mais fácil. Se vocês quiserem buscar uma discussão ou vocês têm a dúvida em algum tema, vocês já sabem se aquela dúvida já foi respondida e solucionada por um outro membro. Agora sim, gostaria de contar um pouco sobre o nosso convidado de hoje, a Olivia Braga. Olivia atua há mais de 18 anos em projetos de infraestrutura de alta complexidade na área de TI e telecomunicações em empresas como Siemens, Interazes, Network, Prodan e Petrobras. Possui graduação em administração com ênfase em análise de sistema. Atualmente é doutoranda pela Poli, USP e Engenharia Elétrica, mestre em Engenharia Elétrica, especialista em telecomunicações pela Universidade de Mackenzie. Profissionalmente atua no ensino superior e de pós-graduação como professora para os cursos de rede de computadores, desenvolvimento de sistema da Universidade Uninove e FIAP. Também é instrutora SENAC para os cursos de telecomunicações e certificações Cisco. Ela também é voluntária na ONG Profissionalizando Vidas como instrutora NET-ACAD. Bem-vinda, Olívia, e obrigada por ajudar a fazer este evento possível. Gabi, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindos à comunidade Cisco, em português. E eu agradeço a Gabi e a Cisco pelo convite. Obrigada, Olívia. Também gostaria de apresentar o Pedro. Pedro Bianchi, que estará nos ajudando a responder as perguntas de vocês aqui no painel de perguntas e respostas. O Pedro é engenheiro civil, especialista em gerenciamento e gestão de projetos. Atuando em projetos de alta complexidade, tais como Implementação de Infraestrutura da Copa do Mundo de 2014, Olimpíadas com sede no Rio de Janeiro, e possui sólidos conhecimentos em infraestrutura de edificações e obras públicas. Seja muito bem-vindo, Pedro. Obrigada por nos apoiar no evento de hoje. Apenas um lembrete rápido. Para baixar uma cópia da apresentação que será utilizada neste momento, clique no link que estamos publicando no painel de bate-papo. Sim, vocês já podem acompanhar e tirar suas dúvidas diretamente aqui com a gente durante o evento. Um último recado, antes de iniciar, é que a partir de agora você pode publicar as suas perguntas na aba de perguntas e respostas, ou Q&A, se seu WebEx se encontra em inglês. Essa aba deve estar do lado direito, na parte superior do seu WebEx. Se por algum motivo você não estiver vendo, clique sobre os círculos que estão no meio da tela do seu WebEx, na parte inferior, para que os painéis possam ser ativados. Agora sim, eu vou passar o controle da apresentação para a Olívia, para que ela inicie esse rico conteúdo para a gente. E espero que vocês possam desfrutar bastante de tudo que ela tem para dividir com a gente. Obrigada a todos pelo tempo e pela disponibilidade em participar desse novo normal, que é fazermos com que conteúdo de qualidade seja oferecido a toda a comunidade que nos acompanha. E eu vou iniciar dando, mais uma vez, as boas-vindas, não somente a nossa apresentação, mas também a um mundo de conhecimento. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos iniciar a nossa discussão falando a respeito de qualidade de serviço em ambientes de rede. Nós vamos falar da teoria à prática. É óbvio que eu não tenho a pretensão de apresentar o conteúdo em aprofundado contexto, por conta até mesmo do tema não somente ser bastante extenso, como também fazer parte de um currículo de um curso completamente aprofundado em relação às questões técnicas. Eu vou trazer para vocês aqui algumas questões e motivações para que a gente trabalhe com redes baseadas no seu melhor esforço. É claro que a quantidade de acesso às redes, eles aumentaram exponencialmente. Estamos, no nosso novo normal, utilizando as redes, que acabaram por si só, fazendo com que as redes tornassem ubíquas, pervasivas e convergentes. Ubíquas no sentido de que eu posso estar em qualquer lugar. Hoje, cada um de nós, em suas casas, em seu ambiente corporativo, ou ainda assistindo por um celular, nós podemos estar em qualquer lugar, em qualquer tempo, assistindo uma apresentação como essa, não é mesmo? As redes são pervasivas, elas fazem parte do nosso dia-a-dia. E elas também são convergentes. Todos os conceitos de transmissão, elas estão mensurados a partir de alguns parâmetros que são importantes para que a gente possa garantir a qualidade que, num primeiro momento, pode ser um tema subjetivo, mas em que outro momento ele pode ser parametrizável. A necessidade dessas aplicações, hoje, como Quadriplay, Voz, Dados, Imagem e Mobilidade, fez com que nós começássemos a perceber a importância da qualidade dentro do ambiente em que nós estamos oferecendo os serviços. As redes, elas também abriam hoje os conceitos de Internet of Things, ou seja, a Internet das Coisas. As redes FOG, que também acabaram por se trazendo a necessidade da rede de nevoeira, ou essa rede que é formada por dispositivos móveis, como os nossos celulares, Smart Fiends, coisas inteligentes. E também a nossa Cloud Computing. Uma questão importante para vocês, antes de iniciarmos as nossas discussões. Seria interessante nós entendermos um pouco do ambiente de simulação que nós vamos trabalhar um pouco mais adiante. O Fact Tracer é um OA, um objeto de aprendizagem, que hoje faz com que nós consigamos simular ambientes, e esses ambientes, eles fazem com que nós possamos simular um ambiente real e dentro do nosso ambiente corporativo. Então, uma pergunta para vocês de sondagem a início, a princípio, para que a gente possa trazer aqui algumas discussões inicialmente. A fim de assegurar que a configuração de marcação de pacotes e política aplicada está funcionando adequadamente na interface, marcamos o tráfego de saída, é importante então verificar a rede e as políticas aplicadas na interface para tanto utilizamos alguns comandos. Aqui uma perguntinha para vocês, só para a gente poder testar o nível de conhecimento de vocês, para que a gente possa, sim, um pouquinho mais adiante, falar sobre como nós podemos exibir ou ainda apresentar as políticas que estão sendo aplicadas dentro de uma interface. Portanto, você deve responder agora, para que a gente possa mensurar a qualidade da nossa audiência e também o quanto vocês estão envolvidos nesse sentido. Vamos lá? Já temos aqui, a grande maioria nos respondeu a letra C. Qual é a resposta correta, Olivia? Pode contar um pouquinho para a gente, por favor? A audiência está afiada, Gabi. É isso mesmo. Quando eu quero ver uma interface, eu vou dar o comando show policy map interface serial 0, barra 0, barra 0. Nós vamos ver isso na prática, dentro de alguns minutinhos. Parabéns a vocês, viu? Estão afiados. Hoje, então, a audiência vai ser boa, hein, Gabi? Já que a gente está falando sobre qualidade de tráfego, ela pode ser medida por alguns aspectos que fazem com que a gente consiga dizer que uma rede tem, de fato, qualidade, que esses parâmetros estão sendo assegurados. A vazão, que é o throughput, a quantidade de vídeos que estou passando por um determinado tempo. Essa contagem eu vou falar um pouquinho mais adiante. A largura de banda, que é quanto o meu canal consegue fazer a vazão, dar vazão a esses vídeos passantes. O atraso, hoje muito conhecido, a maior parte dos gamers tem desespero, né, quando vão falar de delay, lag, principalmente em aplicações em tempo real. Daí a importância de, nesse momento, estarmos trabalhando com vocês, olhando, parametrizando e ajustando esses parâmetros, calibrando a taxa de erros, que também acabam fazendo com que a gente acabe tendo essa perda de qualidade. E é importante falar não somente da qualidade de serviços, mas também a qualidade de experiência. E a qualidade de experiência, ela está diretamente ligada à minha percepção do ambiente que eu estou usando nesses serviços que eu estou utilizando. E como nós estamos falando de redes de computadoras, nós vamos focar nesse quesito. A perda, né, às vezes por um time-out ou ainda por conta de um tempo muito alto, né, de resposta do dispositivo, eu acabo tendo essa perda na transmissão. E o jíter, que eu vou explicar para vocês pormenorizadamente, porque ele acaba sendo um tema bastante importante na hora de fazer essas mensurações. Vamos fazer uma analogia, agora, a respeito de uma estrada para a gente falar sobre trupute. Imagine, então, para isso, eu vou fazer aqui uma breve apresentação de um videozinho para a gente poder ter essa sensação um pouquinho melhor, né, a respeito das transmissões. Imagine uma estrada em que vários carros estão passando. Nesse momento, você consegue perceber que a largura de banda refere-se a esta estrada. E os bits, o trupute, é a quantidade de carrinhos que estão passando durante o movimento da comunicação. Isso é o trupute. Então, por um lado, largura de banda é o quanto o meu meio físico pode passar. E o trupute é a quantidade de bits passantes dentro desse ambiente. Dito isso, nós vamos falar algumas outras questões. Vamos tratar agora algumas outras questões que são importantes. Já que a gente entende que vazão é a quantidade de bits que passam por segundo entre a origem e o destino e que eu preciso ter uma vazão adequada, imagine que eu vou precisar, em alguns momentos, tratar esse tráfego, muitas vezes, com alguns processos. Alguns desses processos podem ser considerados como o leak bucket, que é o algoritmo do balde furado. É bem sugestivo, né? Ele independe da velocidade em que a água entra no balde. Independentemente, então, da velocidade com que a água entra no balde, o fluxo é constante. Isso é uma técnica de bufferização. Então, em um determinado momento, eu posso trabalhar com a qualidade de modo técnico, utilizando alguns artifícios. Um deles poderia ser utilizar uma técnica como essa. Outra questão interessante aqui é a questão da latência e atraso. Vamos só definir algumas questões que são bastante críticas durante, principalmente, um projeto que eu estou montando para uma rede ou para um ambiente que necessite de observação desses parâmetros. O atraso é o que o meio físico, cabos, óticos, metálicos, wireless, eles adicionam dentro da transmissão. A latência é o tempo de processamento dos equipamentos. Então, só para que a gente possa... Luciano, muito obrigada. Eu que agradeço pelo tempo de vocês, que eu não posso devolver a todos que estão aqui nos acompanhando. E a latência, então, ela é justamente causada por conta dos equipamentos do tempo no momento em que ele está processando. Eu sou analógica, tenho que passar por um meio digital. Essa transformação do analógico para o digital, ele demora um certo tempo, de fato, que é uma transmissão de um tipo para o outro de comunicação. Então, essa seria a latência. Adicionada aos meios, então, eu teria essa condição. Aqui eu tenho, por exemplo, a média que foi de 13 milissegundos durante essa transmissão. Mas eu tinha o mínimo, o máximo. Então, eu tinha 13 milissegundos, o máximo de 22. Dada a questão de que eu tive zero perdas nessa transmissão, ela considera-se adequada dentro de um determinado parâmetro. Em relação à questão do jíter, ele passa a ser, então, a diferença entre o instante 1 e o instante 2. Por isso que eu preciso perceber se existe alguma condição que ela, por ser insatisfeita, olha, nessa condição aqui, eu tenho bastante perda, esgotado o tempo de limite. Então, eu tenho alguns pacotes perdidos, que ele já, aqui a quantidade de perda nessa transmissão, 10% de perda, 64 pacotes perdidos. Então, eu tive um mínimo de 13 milissegundos, o máximo de 303 milissegundos e uma média de 24. Dá para perceber aqui que esse tráfego, ele é assimétrico, ele é bem assimétrico. Pode ser por condições de cabos, emendas nos fios, podem ser por conta de equipamentos. E tratar esse tipo de condição, ela faz com que a gente consiga resolver alguns problemas hoje dentro das transmissões. Eu vou seguir adiante falando de algumas considerações importantes. Existe o que eu chamo de IntiServe e DifiServe. Serviços integrados, eles preconizam que nós tenhamos um tratamento, muitas vezes, usando o RSVP, que é uma reserva de tráfego para um determinado tipo de serviço. Então, eu reservo banda para um tráfego. Vamos fazer uma analogia novamente para as estradas e voltar a falar sobre a consideração de que eu estou dizendo que eu reservo uma faixa de ônibus para os veículos passarem, ou ainda eu simplesmente coloco alguns tags, etiquetas, e digo que esse tráfego tem prioridade, como, por exemplo, uma ambulância. Então, uma coisa é reservar a banda passante e a outra é taguear. No caso do DifiServe, eu vou diferenciar os serviços. Então, eu vou usar o DSC, que é um campo importante que eu vou justamente explicar para vocês para que a gente possa ir para a aplicação prática e descrevê-la de uma maneira que vocês possam aproveitar melhor essa explanação. Quando nós estamos trabalhando com IPv4 e IPv6, um pouquinho antes disso, acho que é importante fazer mais uma sonda da nossa audiência, hein, Gabi? Agora, a gente vai fazer aqui mais um questionamento para saber se vocês estão, de fato, acompanhando aquilo que nós estamos discutindo. Vamos lá, audiência. Não me decepcionem. Essa aqui está fácil, hein? O comando que exibe o resumo das interfaces é o comando? Já está disponível do canto direito da tela de vocês. Vocês podem participar com a gente. Tempo. Vamos lá, Gabi. Essa aí é 10 milissegundos para responder. Vamos lá, vamos lá. Mais alguns segundinhos. Deleitar alto, hein, Gabi? Mais 20 segundinhos enquanto você toma a sua aguinha. Eles já vão... Tem bastante gente participando com a gente. Será que eles acertaram? Pessoal, não me decepcionem, hein? Gilberto, parabéns, Giacomini. É isso mesmo. É o comando show IP interface brief. Brief é resumo. Então, eu estou fazendo um resuminho das minhas interfaces. Para que eu faço esse comando? É importante eu saber quais são as minhas interfaces que eu vou tratar. Então, portanto, eu vou precisar de colocar esse comando durante a inspeção dentro das minhas interfaces. Parabéns a quem respondeu a opção de show IP interface brief. Continuamos, Gabi? Pode seguir, pode seguir, por favor. Bom, voltando então à questão do campo que eu estava mencionando a vocês. Ora, se eu vou taguear ou vou fazer uma diferenciação do serviço que eu estou trabalhando, nós temos aqui o protocolo, internet protocol. Eu vou usar o IPv4 nessa oportunidade, mas fica aqui já, Gabi. Eu já estou me oferecendo para trazer aqui o IPv6 numa próxima condição. Eu vou trazer a questão da apresentação com o IPv4, mas lembrando que nós estamos descomissionando o IPv4 para trabalhar com o IPv6. Mas, nesse momento, eu vou apresentar para vocês essa opção, trabalhando com internet protocol versão 4. E eu vou dizer que o campo que nos interessa aqui durante essa apresentação é o campo type of service, ou seja, tipo de serviço. Então, é esse terceiro campo que vai fazer com que eu saiba ou ainda indique para o meu equipamento qual é o momento em que eu vou fazer um tratamento e que tipo de tratamento é esse. Não desconsiderando o IPv6, vale lembrar que o IPv6 traz essa característica com muito mais rapidez, porque ele está tratando não do terceiro campo, mas do segundo. Se a gente for fazer uma observação, o class, traffic class, ou classe de tráfego, é ele que já na segunda opção aqui, ele já trata o tráfego. Diferentemente, voltando aqui um pouquinho, do terceiro campo. Então, assim, eu acabo tendo até um overhead maior em relação a essa questão de várias verificações dentro do campo, dentro do IPv4, diferentemente do IPv6. Olivia, só pedindo de novo para você voltar mais perto do microfone, por favor. Ah, ok, desculpem. A audiência está exigente. Vamos lá. A classe de tráfego agora. Então, vamos tratar justamente desse campo dentro do IPv4. Do IPv4, o campo Type of Service. Se nós abríssemos esse campo, nós vamos ter aqui os bits mais importantes dentro dessa classificação. É ele que vai fazer, então, com que eu consiga fazer essa marcação do pacote, que é o que eu vou trazer para vocês aqui na nossa inspeção. Agora, só para a gente garantir que vocês, de fato, estão entendendo o que nós estamos falando, vamos para mais uma sonda, mais uma vez, para verificar se a audiência está afinada mesmo. Gabi, vamos lá. Mais uma perguntinha para vocês. Afim de assegurar que a configuração de marcação de pacotes e política está funcionando na interface, é importante, opa, acho que eu pulei, tem uma outra, tem uma outra, né? Uma outra questão aqui, opa. Quando acessamos um dispositivo de ativos de redes, nós precisamos acessar o modo privilegiado, a fim de entrar no modo de configuração do equipamento. O comando correto, então, é... Essa também é bem simplesinha, né? É bem dummy, mas vamos dizer que ela é bem iniciante, bem a parte mais básica do treinamento do CCNA. E aí eu faço votos que vocês estejam acompanhando, lembrando que as academias estão disponíveis para vocês aprenderem em casa durante esse momento de pandemia e de sanitário importante. Vamos lá, pessoal. Já vamos encerrando aqui. A gente teve, como grande maioria, a letra B. É isso mesmo. Não, não dá para brincar com essa gente técnica, né, Gabi? É um pessoal muito afiado. É verdade, é verdade. Vamos ver na parte prática como fica agora. Vambora! Temos mais algumas considerações a fazer para vocês, um pouco mais adiante. Parabéns para quem respondeu a letra B. É o comando enable, que sai do modo usuário para o modo privilegiado, no modo privilegiado para a gente poder entrar com os comandos de visualização de interface. Parabéns a vocês! Bom, então, a gente voltando para a questão do campo, nós temos algumas condições que são importantes aqui para poder tratar o tráfego. D é delay, então, quando o bit está zerado, ele é normal, ele trata o tráfego como normal. Quando ele está aceso, ele diz, então, que eu devo reduzir o atraso. Então, essa notação aqui, ela diz o seguinte, que eu tenho prioridade para tratar o tráfego que é sensível a delay. Quando eu tenho o T e ele está com o bit zero acionado, então, eu trato o throughput normal, ou melhor, o melhor esforço da rede. E aqui, nesse caso, no 1, eu tenho o alto throughput, então, eu tenho sensibilidade ao throughput. Então, eu preciso mandar o mais rápido possível. A vazão, ela é importante nesse caso. E quando eu estou com o Reliable ou confiabilidade, por exemplo, numa aplicação VoIP, eu preciso de alta confiabilidade ou transmissão de vídeo para essa condição. Já lá embaixo, no bit 6 e 7, eles são reservados para uso futuro. Então, aqui a gente não tem, nesse caso do IPv4, a gente não trata. Agora que nós já, assim, demos uma boa observada em relação aos parâmetros, Eu convido vocês para que a gente possa ir para a parte prática. E aí, pessoal, vamos praticar? Para tratar a questão da prática, eu estou trazendo para vocês hoje uma aplicação baseada em marcação de pacotes. E, para isso, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo durante uma das sessões técnicas que eu escolhi para poder discutir com vocês. Aqui nós temos, como já expliquei para vocês anteriormente, o Pact Tracer. O Pact Tracer é um simulador. Ele é considerado um OAA, um objeto de aprendizagem. Ele é muito útil, principalmente para que eu possa simular o que eu desejo dentro da minha estrutura de rede. E aqui eu vou trazer para vocês qualidade de serviço em ambiente de redes de computadores. Eu vou fazer um arranjo. Eu creio que a Gabi pode disponibilizar para vocês também os comandos que eu vou fazer aqui nessa sessão. E vocês fiquem à vontade para montar junto comigo. E a gente discutir um pouquinho a respeito desse ambiente técnico que nós vamos tratar. A princípio, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar três equipamentos, três PCs. Podemos organizar os três PCs aqui para poder trabalhar com uma pequena rede. Para a gente observar o comportamento dessa estrutura. Então, eu vou utilizar os três PCs. E vou colocar também dentro do nosso drawing, na área de desenho, os dispositivos ativos de rede, que são os objetos dessa discussão. Eu vou utilizar o 295024, que é um suíte de 24 portas. E vou utilizar também os roteadores. Eu vou usar o 1841. Vou usar três 1841. Três roteadores no modelo 1841. Esses três equipamentos, eu vou fazer uma interligação com as interfaces seriais. Vocês podem fazer também, a interface, para nós, ela é irrelevante. Eu só preciso demonstrar para vocês que eu vou colocar a F0 barra 0 na F0 barra 1 do equipamento. Vocês vão observar que ele está convergindo ainda. Portanto, ele está pulando em laranja a interface, mostrando que ele está negociando o valor com essa interface. Quando ficar verdinho, ele está a 100 megabits. Então, pela estrutura, a gente já consegue enxergar. Uma outra questão importante aqui, é que eu posso observar quais são as interfaces que eu estou trabalhando. Para isso, eu vou lá em Options, Preferências, e vou colocar Always Show Port Labels. Então, isso já identifica para mim as minhas interfaces, e eu consigo observar qual é a interface que está ligada no equipamento. Vou ligar na F0 barra 0 do roteador e vou colocar em uma porta de uplink que eu vou considerar a 24. Note que ela está vermelha, porque ela ainda está desabilitada. Portanto, eu preciso ainda colocar o comando no shutdown para poder habilitar essa interface. Vou acompanhar com vocês os comandos. A princípio, eu vou colocar no slot, aqui é o slot 1, mas eu vou precisar colocar, por uma ordem, no slot 0, a WIC 2T, que é uma interface serial. Vou no equipamento, escolho o WIC 2T, insiro no meu equipamento, veja que ela é uma UAN Interface Card, portanto uma WIC. Eu vou colocar uma proteçãozinha para deixar o equipamento visualmente bonitinho, bem arrumadinho, e vou ligar novamente o equipamento. Como o item hotswap é importante, então a gente trata aqui para os alunos, muitas vezes indica que é importante desligar o equipamento para que não haja um problema de queima da interface. Então, nesse caso eu desligo, ligo o equipamento novamente, depois de inserir a interface. Vou repetir o processo para todos os equipamentos. Vou colocar a WIC 2T e vou colocar uma WIC Cover, uma plaquinha para proteger de poeira, sujidades, enfim. Vou deixar ele preparado para o ambiente. Agora que nós já colocamos os equipamentos, eu preciso também lembrar de fazer as interligações. E essas interligações eu vou colocar um serial da serial 0 barra 0 para a serial 0 barra 0 do meu equipamento do meio, que é o router 2, e depois eu vou colocar da serial 0 barra 1 para a serial 0 barra 1 do equipamento router 3. Então, o primeiro equipamento é o router QoS. E aqui eu vou colocar de modo manual os IPs de modo estático dos meus equipamentos. Eu vou usar uma rede 10, aqui para poder fazer a comunicação 10.1.1. Claro, posso colocar um DHCP na minha estrutura de rede? Posso. Mas aqui, só para efeito de simulação e apresentação para vocês, eu vou colocar como default gateway o 10.1.1.1, que é a minha interface F0 barra 0, que eu já havia colocado no equipamento. Nós temos também os outros equipamentos que vão seguir o mesmo endereçamento. Lembrando que eu estou trabalhando com o IPv4, mas que oportunamente a gente pode fazer um laboratório com o IPv6, e que os comandos mudam de modo muito leve, são comandos bem parecidos, similares, indicando só que são IPv6, mas que eles seguem as mesmas recomendações de regras, de políticas. Vou colocar aqui o IPv6, no meu último equipamento. Vocês vão perceber que a minha apresentação está um pouco maior, justamente para que vocês possam observar o que eu estou fazendo. Por isso que ele está um pouquinho maior dentro da tela. Porque eu priorizei que vocês pudessem enxergar o que eu estava digitando. Mas que esses ícones podem ficar menores. Mas só para que vocês pudessem ter uma qualidade melhor de visualização. Depois que montei todo o meu ambiente, eu vou fazer os comandos. Vou fazer as configurações dos comandos. Como eu falei para vocês, eu vou optar por aumentar um pouquinho o tamanho da tela. Por respeito a vocês, por uma questão de acessibilidade também, porque a tela fica muito pequenininha. Então, eu vou lá em preferências, ponte. Vou aumentar o tamanho da linha de comando, que é a Command Line Interface, a CLI. Já peço desculpas aqui para vocês, porque eu sei que muitas vezes vai ficar um valor maior de numeral, mas fica um pouco mais agradável para vocês enxergarem. Aproveitando rapidinho, só para pedir para você falar mais pertinho de novo. Obrigada. Obrigada. Vou entrar na interface, vou sair do modo usuário para o modo privilegiado, comando enable. E vou ampliar aqui a tela para vocês enxergarem melhor. Aqui eu vou entrar com o comando configure terminal para sair do modo privilegiado para o modo configuração global. E vou começar a fazer as minhas, colocar nome no meu equipamento, com comando hostname. Então, nós temos lá hostname, aí eu vou colocar TOS router. Opa! TOS underline router. Se vocês não enxergarem, não é espaço aí, não pode ter espaço no nome do equipamento. Então, vai estar com o underline router. Algumas questões importantes aqui. Eu vou também criar políticas para SSH. Então, eu vou habilitar o IP SSH version 2. Ele vai me pedir uma chave para o RSI. Eu vou colocar aqui, ele apontando para o domínio. Eu vou colocar o IP domain name, espaço, cisco.com. Para ele apontar para esse domínio. Porque eu vou fazer, depois, uma das regras da política é o serviço de SSH. Vou colocar a CryptoKey. Para poder fazer a criptografia do ambiente para um ambiente de acesso remoto. Lembrando que a SSH porta 22 é feita justamente para que a gente tenha segurança na transmissão. Quando ele é remota. E vou colocar o parâmetro de 360 para continuar com as configurações. Vou utilizar os comandos para IP SSH, o time para, no caso de ociosidade, de timeout dessa SSH para 60 minutos. E vou usar aqui uma outra configuração para a minha SSH. Autenticação para autenticação remota. Essa autenticação, a tentativa, eu vou colocar, vocês podem escolher a quantidade de tentativas. Recomenda-se poucas tentativas, no caso aqui eu vou colocar três. Vocês poderiam colocar duas tentativas, no caso de typo, erro de typo. Vou colocar aqui o username, eu vou colocar o meu nome como usuário. E vou colocar uma senha para acesso dentro da interface. Vou colocar como a peça de Cisco. E vou habilitar o Telnet. Vou habilitar cinco sessões de 0 a 4. Vou colocar como login local. Lembrando que esses comandos eu vou disponibilizar para vocês. Está disponível já para que vocês possam depois montar novamente. E fazer uma experiência. Eu não vou colocar todos os comandos por conta de tempo. Porque eu estou aqui me policiando para evitar que a gente estore o prazo. Vou colocar aqui o transporte dentro da SSH. E vou começar com as configurações mais triviais. Então, no primeiro bloco, eu fiz as configurações para SSH. E agora eu estou colocando o Pervilã Spanning Tree. Estou ativando o modo Pervilã Spanning Tree. E vou colocar agora o bloco das políticas. O comando ClassMap é o comando que vai começar a criar o objetivo, o target. Para onde eu vou buscar, encontrar a minha política. Eu vou chamar essa política de tráfego geral, ClassMap, MatchAll geral. E eu tenho como objetivo filtrar o tráfego que vem de um protocolo específico. Eu estou trabalhando aqui com vocês. No caso, eu vou utilizar o protocolo EIGRP. Então, nessa primeira política, o meu Match, o meu objetivo, é filtrar como prioritário esse primeiro protocolo, que é o EIGRP. E aí, vou procurar aqui mais uma vez, mostrar para vocês que eu vou criar mais uma outra política. E dessa vez, eu vou colocar o tráfego, que é o participativo. Vou colocar esse nome participativo e o nome geral é o nome que vocês forem dar para a política de acordo com a organização e estratégia de vocês. Então, eu tenho mais uma outra política chamada de ClassMap, MatchN participativo. E o protocolo que eu tenho como objetivo de filtragem e de fazer com que ele tenha prioridade é o Telnet, porta 23. Eu posso colocar tanto pelo protocolo quanto pela porta. Ele funciona muito similar à ACL. Ele parece com aqueles comandos de AccessControlList. Eu saio, eu crio a política, a regra, né? Perdão. Eu crio a regra, a regra geral, participativo e mais uma outra regrinha, que é uma classe. Que eu vou colocar como sendo o tráfego que é o tráfego web. Então, quais são os tráfegos que eu vou colocar como prioridade dentro da minha estrutura de tráfego de rede? O EGRP, o protocolo Telnet SSH e o tráfego oriundo da web. Então, o porta 80 HTTP. São os tráfegos que eu tenho como prioridade para tratar. E aqui, agora, saio de cada uma delas. Veja, esses blocos foram criados justamente para que a gente tenha as regrinhas. E agora, eu vou criar a política propriamente dita, a PolicyMap. A PolicyMap aqui, ela vai ter o nome de marcação de pacotes. Não vou colocar cedilha e nem vou colocar acento. Então, eu vou colocar marcacão, underline, pacotes. Essa é a minha política que contém aquelas regras que eu acabei de colocar e setar lá em cima. A class geral, agora eu venho com as minhas preferências. O set preference, precedence, o precedence set dessas regras, eu vou colocar como set a mais importante, que é o tráfego mais prioritário, que vem do protocolo EGRP. e eu vou colocar ele como setado dentro dessa configuração. E vou colocar mais algumas outras políticas. Vou colocá-las como as class maps de cada uma delas. Participativo. Vou colocar a precedência dela. Vou colocar como 5. Então, só recapitulando. A gente cria as regras. Depois, eu crio a PolicyMap. E eu estabeleço quais são as condições de cada uma dessas condições de tráfego, conforme elas vão acontecendo. E uma precedência 3 para a web. Saio de dentro das políticas, saio de dentro da Policy. E agora, eu começo um outro bloco. Nesse bloco, eu vou fazer o bloco das interfaces. Aqueles comandos já naturais que a gente coloca dentro da estrutura. Então, a interface loopback. Na loopback, nós vamos colocar todos... Fazer aqueles testes físicos. Usamos a loopback justamente para fazer teste físico de equipamento. E de sockets. E vou colocar um endereço nela. Lembrando que justamente fazemos esses testes para saber se o problema está no ativo ou se está dentro da estrutura lógica dos equipamentos. Saio dessa interface. Faço a interface, que é a minha interface importante de comunicação com os meus equipamentos, os PCs. Que é a interface F0 barra 0. Vou adicionar um IP nessa interface. Vou colocar lá o IP address. Vou colocar 10.1.1.1.1. Que é o default gateway das máquinas. Para onde elas apontam. E vou continuar aqui fazendo as minhas configurações conforme mencionei a vocês, de interface. Recapitulando novamente, né? Faço as minhas... Crio as minhas policies... Crio a minha política. Dentro da minha política, coloco o tráfego que eu desejo filtrar. No caso, o EGRP, o SSH e telnet e tráfego web. E faço as configurações dentro das interfaces. A interface serial 0 barra 0. Essa interface, para mim, é importante. Por quê? Eu vou criar dentro dela... E vou jogar a política dentro dessa interface. Essa interface é interligada com o router 2. que é o router do meio. Então, se a gente lembrar do desenho, que foi proposto da arquitetura, nós temos lá o router QoS, que é esse router que eu estou trabalhando, que vou dizer que a política está nele. E vou colocar mais dois outros routers. O router 2 e o router 3. Aqui, o nosso IP address é 172.16.12.1, que é a rede 172. Embaixo, nós tínhamos a rede 10. E em cima, nós temos a rede 172.16. Cada uma dessas redes, elas vão estar interligadas através do EGRP, para poder fazer a política que eu mencionei a vocês. Então, quando eu der um ping, o tráfego que é da sainte, que é o que eu vou colocar como policy, ó, service policy output sainte, aí eu pediria para vocês ficarem atentos, né, do tráfego de saída, para que seja feita a marcação. Então, eu posso dizer que o tráfego service policy output marcação de pacotes, ele é o tráfego importante que eu quero priorizar. É o tráfego de saída. E é ele que vai, que eu vou enfileirar, e vou dizer que ele, no road queuing 1, ele tem prioridade de saída. Então, o sainte, alt, road queuing 1, e não esquecer, logicamente, do comando no shutdown, para habilitar as interfaces. Então, eu já fiz a configuração da F0 barra 0, da serial 0 barra 0, e agora vou fazer a saída aqui da minha interface. comando exit para sair da IF. Aqui, nós vamos colocar um bloco de configuração do roteamento. Aqui eu tenho o router eigrp1. e vou colocar as redes, vou adicionar as redes que eu tenho que anunciar, que vai ser a network, no caso, aqui, a 172. Vou anunciar para todo mundo conhecê-las, independente de qualquer octeto 0.0. e vou colocar a rede 10, que é a rede que faz parte da minha F0 barra 0. Lembrando, mais uma vez, que essa política aqui prioriza o protocolo eigrp. Não vou pedir para ela não sumarizar a estrutura de protocolos. Feito isso, saio das interfaces, saio do modo configuração e salvo a minha configuração com o comando write. Finalizei o primeiro router. Então, essa foi a configuração que foi feita dentro desse router, que contém as políticas de priorização. Note que a interface F0 barra 0 subiu e que eu preciso agora aplicar os comandos também no router 2. Uma questão que eu chamo a atenção de vocês aqui, não que os comandos não sejam importantes para se colocar nos dois outros routers, mas só para uma questão aqui de respeito ao tempo de vocês, eu vou colocar alguns comandos bem básicos aqui no router 2 e no router 3, só para mostrar para vocês que o meu router, que está com políticas de qualidade de serviço, é o router QS, que é o primeiro router. Vou pôr o nome do router, router 2, e vou seguir com as configurações padrão, vou fazer com que essas configurações sejam feitas nos demais equipamentos. Como falei para vocês, eu vou preferir não colocar nenhum outro comando, mas é importante, destaco a importância dos critérios de segurança aqui, para que vocês coloquem, vou deixar para vocês fazerem, vou deixar todos os comandos para vocês, vou deixar para vocês fazerem os comandos depois, para vocês colocarem ativação de SSH, telnet, portas seguras, dentro dos roteadores de vocês. Mas aqui eu só tenho a prioridade hoje de colocar basicamente o nome do equipamento, as interfaces, os endereços das interfaces, e colocar o roteamento funcionando, para que a gente possa ter a comunicação fim a fim, do primeiro roteador até o último. Aqui vou repetir os comandos, só para fazer com que eles tenham IPs, e eles possam fazer a comunicação de ponto a ponto. Vou colocar o endereçamento na minha loopback, e vou fazer com que ele continue se auto-pingando, para manter a comunicação entre os dispositivos. E vou fazer a configuração da serial 0 barra 0. Vou adicionar o endereço IP, vou atribuir o endereço a ela. Vale lembrar que toda estratégia de QoS, ela deve ser amplamente discutida, e depois vocês podem colocar os comandos, de acordo com a construção da ideia de tráfego, que vocês desejam priorizar. Vale destacar que quando vocês estão trabalhando com as comunicações dentro de uma estrutura de rede, eu preciso priorizar a qualidade do serviço que eu desejo destacar. Aqui, lembrando que eu tenho que colocar apenas o comando clock rate em estruturas DCS, vou fazer só a troca das interfaces, justamente para poder garantir essa condição, e vou voltar a fazer o comando aqui. Fazer a troca significa que eu consigo colocar o comando clock rate dentro da interface. Vou subir a interface agora. Feito isso, vou sair da interface, e vou fazer a comunicação com a estrutura. Eu fiz um erro aqui em cima do comando interface. Vou ajustar aqui. Dentro do comando, o comando tem que estar completo, o comando interface serial 0 barra 0. 0 barra 0. Aqui, barra 1, que é a comunicação que eu tenho com o equipamento da minha direita, que é o router 3. Vou adicionar um endereço IP nele. 172.16. 23.2. Assim que todas as interfaces estiverem configuradas, eu gostaria que vocês observassem que eu vou fazer um teste, vou colocar no modo simulação, vou sair do tempo real e colocar no simulador, e vocês devem enxergar uma marcação que é feita em um pacote que está saínte da interface serial, na verdade, que seria a serial 0 barra 0, conforme a política que foi aplicada no router QoS. Aqui, os comandos, eles devem sempre garantir que vocês mantenham as configurações já documentadas, justamente para que vocês possam, no caso de uma necessidade de adicionar uma nova rede ou ainda colocar um novo dispositivo na estrutura, vocês tenham essa documentação pronta, previamente. Os comandos relacionados à configuração a cada um dos exercícios, como eu mencionei a vocês, serão disponibilizados, e a gente pode fazer os testes futuramente em outros ambientes, ampliando um pouco a estrutura. Aqui a gente percebe que já tem adjacências da vizinhança, dos neighbors, dos vizinhos, que já foram apreendidos automaticamente pelo EIGRP. Eu estou adicionando as redes, e ele mesmo já automaticamente já vai aprendendo a rede como um todo, e se auto-configurando. Essa é uma das belezas de hoje, nós atuarmos num cenário tão bonito quanto essa área de redes de computadores, que é apaixonante. Aqui nós saímos das interfaces, fizemos a configuração para o router 2, e saindo do router 2, a gente vai para o router 3 para fazer a configuração do terceiro roteador. Uma das interfaces do lado esquerdo já subiu, agora a gente vai subir mais uma interface, que é o último roteador vizinho, que é o roteador 3. Vamos sair do modo diálogo. O modo diálogo é um modo inicial para a configuração quando eu não conheço os comandos. Então, até isso, os equipamentos da Cisco são extremamente inteligentes, dando como se fosse um tutorial para você ir fazendo os comandos. Se você não tem tanta experiência com comandos, você pode usar o módulo diálogo. E aí o próprio equipamento vai te pedindo os parâmetros de configuração. Então, se você não tem tanta experiência com essas configurações, vocês podem utilizar os comandos do modo configuração de diálogo. Aí, comando enable para sair do modo usuário para o modo privilegiado, configure terminal para o modo sair do privilegiado para a configuração global. Colocamos o nome do equipamento, habilitamos o Spanning Tree no modo Pervilã Spanning Tree. E vamos seguir para poder fazer as configurações das interfaces nos blocos, como mencionei. Mesmo modelinho do anterior. A gente faz interface loopback, interface, nesse caso agora, a gente só tem mais uma interface que é a interface que comunica com o router 2. A gente continua com as configurações referente às nossas interfaces de teste, loopback, interface de teste do equipamento, do ativo. Às vezes, quero fazer um troubleshooting e quero saber se o meu equipamento está com todos os sockets, que não é nenhum problema físico, então eu habilito a interface de loopback, como mencionei anteriormente a vocês. E vamos colocar aqui os endereços, mais uma vez, para poder fazer esse autoteste. E depois, o último, não menos importante, comando da interface serial 0,0,1, que é a interface do meu lado esquerdo. Vou colocar mais esse comando e fiquem tranquilos que a gente já está quase acabando, tá bom? Falta só mais alguns ajustezinhos e fazer a simulação para mostrar, para vocês identificar, de fato, o comando funcionando, quando ele, como ele funciona e como que eu identifico. Só para fazer aqui, novamente, um resgate de algumas considerações do início dessa explanação. Eu criei apenas as políticas que estão no router QoS. Os outros routers, não que não sejam importantes, mas eu não estou fazendo nenhum tipo de análise dessa estrutura dos anteriores. Eu vou só usar os comandos que são para o comando que está no router QoS. E lá no router QoS, nós estamos colocando informações importantes para que ele possa filtrar. Diferença, novamente, da questão de serviços integrados para serviços diferenciados. Eu aqui estou trabalhando com estratégias de serviços diferenciados. Portanto, estou usando o DSCP como prioridade dentro da minha estrutura de análise de estratégia. Subi aqui as minhas interfaces e aí vou anunciar com o router AGRP, o comando router AGRP, para que ele aprenda também a minha vizinhança. Uma das formas de vocês aprenderem rapidamente os comandos é lembrarem blocos. Quais são esses blocos? Ora, eu preciso colocar os blocos de segurança. Então, eu vou entrar dentro da SSH, VTY, adicionar essas estruturas. Depois eu faço o bloco das interfaces. Depois eu faço um bloco de roteamento. E eu posso também trabalhar com os blocos depois de políticas e serviços. Aqui os neighbors, a vizinhança já tem novas adjacências, novos vizinhos. Ele já está aprendendo com a rede. E aqui eu vou colocar o comando no auto summary para ele não resumir nenhuma rota. Vou sair do equipamento e vou salvar. Ufa! Terminamos a configuração dos três equipamentos. Agora que nós já terminamos, todo mundo está lá, está tudo verdinho, está bonitinho, a gente vai fazer os testes. Vamos fazer os testes de ping para ver se está chegando de um ponto ao outro. Sucesso. Ele pinga. Do lado direito, vocês vão ver que ele está apresentando sucesso nas configurações, todo mundo se comunica. E eu consigo enxergar toda a minha rede funcional. A primeira parte, então, ela está feita. Eu consigo ter conectividade, o que é importante no momento dos testes. Perfeito. Eu consigo enxergar todo mundo. Vou limpar o cenário. E agora, eu vou começar a fazer os testes realmente para verificar se as minhas políticas estão presentes. Lá na sonda, a gente fez aquele comando para poder observar quais eram as policies. Então, vou aplicar ele aqui. No show policy map, vou enxergar quais são as minhas políticas aplicadas. Vou ver se o meu equipamento, de fato, tem as políticas. Olha lá. Geral. Precedência 7. Participativo. Precedência 5. Web. Precedência 3. Então, as minhas políticas estão presentes no meu equipamento. Ótimo. consigo enxergá-las. E agora, eu vou para os testes efetivos para mostrar para vocês, de fato, a simulação acontecendo. Saio para o modo simulação. É importante aqui, vocês veem que tem uma série de protocolos. Eu vou filtrá-los, porque senão, vira uma bagunça na hora de enxergar. Vou filtrar apenas pelo EGRP nessa primeira simulação ICMP. E, no caso aqui, se eu fosse colocar algum outro, poderia checar e disponibilizar ele também no miscelâneos. Se você não encontrar na primeira guia, você vai no miscelâneos. E agora sim, a gente, vou colocar ele um pouquinho por cantinho para vocês poderem enxergar o que acontece durante a experimentação. Vou colocar ponto a ponto e vou enxergar o pacote saindo do PC0 e chegando até o router 3. vou aumentar aqui um pouquinho a velocidade para ele poder, de fato, por enquanto, eu estou só enxergando a conectividade ICMP, que é o pacote fúxia, rosa, o vermelho, para quem está enxergando, e depois o amarelinho. Esse pacote amarelinho é o meu pacote de objetivo, o EGRP. Note que do lado direito já aparece um tagzinho, só que ele está atrás do label, olha lá, opa, vou puxar aqui, olha lá, ali é o tag, aquele pacotinho, aquele azulzinho da lateral, ele já mostra que tem, o DSCP já está carimbado, 0, X, 38, então, ali já tem uma marcação, vamos dar uma olhada num pacote que está sem marcação, ó, é 0, 0, então, ali é o campo em que evidencia que, de fato, essa colaboração ela foi feita. Então, assim, esse era o que eu queria mostrar para vocês, no primeiro momento a respeito da simulação, mostrar que ele está tagueando e que ele mostra o pacote mais tagueado, que é aquele azulzinho, está vendo, esse tagzinho azul mostra que ele é um pacote que está com prioridade e que eu, de fato, estou marcando esse campo, que é o terceiro campo do protocolo PVV4. Então, essa era a simulação que eu queria mostrar para vocês, vou devolver a palavra para a Gabi, no caso de haver alguma dúvida ou algo do gênero. Eu tenho algumas perguntas para você, primeiro de tudo, muito obrigada pela excelente apresentação, vou começar aqui com algumas perguntas, uma que chegou para a gente não perguntar sem resposta, essas configurações são as que popularmente chamamos de Vanilla Configuration? Eu não conheço essa expressão Vanilla Configuration. Sem problema, mas a gente pode verificar isso, a gente pode verificar isso e a gente, depois eu comento com vocês e vou deixar um link, a gente pode responder essa questão lá no pós-evento dentro da comunidade. Pode ser? Claro, claro, eu vou, me perdoem, eu de fato não conheço essa expressão, pode ser uma expressão técnica, mas assim, no contexto de configuração, eu desconheço essa expressão. Legal. Se alguém que vem da audiência quiser se comentar ou falar, eu agradeço, mas eu não conheço. O uso do InterServe, tá? InterServe. A IntiServe, IntiServe. Isso, 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 perdão. Isso, isso, isso. IntiServe. Sim, sim. No caso, o IntiServe são serviços integrados, né? IntiServe são serviços integrados. Então, sim, sim, IntiServe. Ok. Aqui ele pede para você citar alguma aplicação que faz uso do IntiServe. Os serviços integrados, eles podem ser considerados como, por exemplo, voz, dados e imagem, transmissão em tempo real. acho que seriam essas considerações. Ok. Temos mais uma pergunta aqui. Quais são os principais aspectos, parâmetros de qualidade de serviço? Os principais parâmetros são, na verdade, jitter, latência, atraso, taxa de erros, são os principais e os mais importantes. Ótimo. Mais uma perguntinha, a gente está com tempo, acho legal para a gente tirar essas dúvidas finais. Como manter e garantir a gerência de tráfego em ambientes de rede? Uma das formas de você garantir esse ambiente de modo harmônico é fazer uma boa estratégia de QoS. Essa estratégia de QoS, ela deve ser baseada no tipo de oferta de serviço que você tem na sua estrutura de rede, ou seja, eu sou de uma produtora de vídeo, então eu vou ter um tráfego voltado para essa finalidade, ou ainda eu sou do mercado vertical financeiro, então eu preciso de ter confiabilidade na transmissão, transação, velocidade, se eu estou falando de uma home broker, de uma bolsa de valores, ou ainda eu preciso de segurança, porque está compliance com algumas questões de protocolo, de compliance de RIPA, por exemplo. Então eu preciso ter uma análise da minha estrutura, da minha estrutura de rede, e saber que de fato cada uma dessas estruturas elas estão atendendo, então isso asseguraria melhor o papel do gerente ou do estrategista de tráfego. Excelente. Mais uma pergunta, podemos habilitar mais de uma política em uma interface? Sim, podemos. Podemos habilitar mais de uma política. Isso tudo depende realmente da estratégia que vai ser utilizada para o gerente de tráfego, que não é um cara do CET aqui em São Paulo, mas é um cara voltado justamente para a gestão de tráfego. Certo. A última pergunta que eu tenho aqui do tema, eu tenho mais uma adicional, é essa, precisamos configurar os class maps em todos os rotadores entre a origem e o destino do tráfego? Seria interessante para você poder garantir que o seu tráfego fim a fim ele está assegurando os parâmetros mínimos. É uma pergunta bem interessante essa. Ela sempre vai olhar para o PHB, que a gente chama, que é o comportamento, o behavior da minha estrutura de rede. Então, sim, seria interessante, sim. Legal. Eu tenho uma pergunta extra aqui que você comentou no início sobre os cursos online, os cursos online que estão disponíveis agora na pandemia. Algumas pessoas me perguntaram diretamente onde eles podem encontrar os links, se você consegue compartilhar sobre os cursos do CCNA, etc. Posso compartilhar, sim. Como falei para vocês, sou voluntária na ONG, na Profissionalizando Vidas, a gente está com os links já habilitados, para quem quiser fazer os cursos da Cisco totalmente gratuitos. Então, eu posso disponibilizar, sim, para a audiência ter acesso aos cursos. A sua escolha, ele é self-enrolled, lembrando que a Cisco está com um programa de empoderamento hoje dentro da área de segurança, cyber security, que é o Learnatom. Então, fiquem atentos, existem várias academias trabalhando com esse propósito hoje. Eu só queria, Gabi, só fazer algumas considerações aqui sobre a questão, sobre essa questão. eu queria dizer para vocês que a Cisco e a formação que eu tenho hoje, ela foi graças a uma bolsa de estudos que eu ganhei na Cisco há 20 anos atrás. Eu venho de uma família com poucos recursos financeiros. O meu pai catava papelão na rua e a minha mãe varria a rua. E hoje, eu consegui estudar e me empoderar através dos meus estudos e eu devo isso à Cisco. Então, fica aqui a minha gratidão à empresa, aos estudantes e às pessoas que quiserem também se empoderar. Eu fico à disposição, inteira à disposição de vocês. A forma que eu contei para devolver aquilo que vocês me deram, o mundo que vocês me deram como estudante na época, há 20 anos atrás, foi fazer com que hoje o meu profissional possa trazer para vocês também a esperança de que a nova fonte de poder não é o dinheiro na mão de poucos, mas a informação na mão de muitos, como diz Nesh. É o nosso prazer, a gente... Desculpa, desculpa, pode terminar. Imagina, imagina, vai lá, Gabi. Não, que é o nosso... A gente que fica muito feliz em receber todo esse conteúdo, eu acho que foi uma apresentação muito, muito rica. A gente vai deixar todo o material disponível, como a Olivia comentou, a gente vai deixar os slides, todos os comandos que estarão lá. Nos próximos dias, até o início da próxima semana, a gente também vai deixar o vídeo disponível. Aqui, como vocês podem ver, eu vou deixar... A gente vai colocar agora no painel de bate-papo para vocês também esse link do pós-evento, que chama Ask Me Anything. Nesse espaço, a Olivia vai estar disponível para responder mais perguntas. Se vocês quiserem colocar lá qualquer dúvida sobre o tema ou alguma pergunta, algum conselho, é um espaço aberto que vocês têm com a Olivia. Fiquem à vontade de interagir até o dia 7 de agosto com a gente por lá. vai ser muito legal ter vocês nessa continuidade do evento. Olivia, eu vou encerrando o evento, não sei se você tem mais algum ponto para colocar, eu tenho algumas só, algumas falas de encerramento aqui para compartilhar com eles. Tem mais alguma coisa que você queira dizer? Queria agradecer a todos vocês, que fazem... Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que vocês estão sendo acompanhados hoje, a quantidade de pessoas com a qualidade de seres humanos e competência técnica como a Gabi, a Lohani, a Himena, entre outras pessoas que fazem parte da academia. Minha gratidão a vocês e muito obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada à audiência pelo tempo de vocês, vocês são sensacionais. Obrigada por tudo. Obrigada a você. A gente deixa aqui também um pouco sobre as nossas redes sociais. Se vocês não conhecem a comunidade, se vocês quiserem seguir um pouquinho do que acontece, a gente está disponível em Twitter, Facebook, YouTube, a gente tem o aplicativo, etc. E também, caso você não fale o idioma e você está aqui hoje porque o tema te interessa, a gente oferece esse tipo de evento dos diversos conteúdos técnicos em todos esses idiomas, como vocês podem ver. A gente faz evento em inglês, em espanhol, francês, chinês, japonês, russo. E aí vocês podem acompanhar o calendário de evento de todas essas comunidades também. Vai ser um prazer receber vocês. Também pedimos, por favor, já para finalizar, que nos ajudem respondendo nossa pesquisa de satisfação, assim que encerrado este evento. Ali vocês podem sugerir novos temas, a gente sempre vem montando um evento desse por mês, é muito legal receber a opinião de vocês para que a gente possa criar sempre eventos direcionados ao interesse de vocês. E é isso, vamos encerrando. Muito obrigada a todos vocês pela participação, Olivia, e a Pedro por estarem aqui com a gente hoje. A gente se vê no próximo evento, no dia 12 de agosto. e a gente se vê no próximo evento. Obrigado.